A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico do terminal para tanto aberto o comando, registrar a presença e se posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar as preposições da comissão. A presidência informa o requerimento de comunicação no qual o deputado Neilando Pimenta informa que abre mão da sua vaga como membro efetivo da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.266, barra 2017, e designe como relador da proposição o deputado estadual Douglas Melo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e as votações de preposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 501, 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, o pedido de providências para que sejam tomadas medidas de reparação dos danos causados aos moradores dos bairros Parques, da Samambaia e Bromélias, na zona rural de Juiz de Fora, em razão das constantes interrupções do fornecimento de energia. Autor da comissão e dos assuntos municipais e regionalização. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como está. Aprovado o requerimento. Segundo requerimento nº 504, 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, o pedido de providências para que sejam tomadas medidas de reparação dos danos causados aos moradores do bairro Graminha, em Juiz de Fora, em razão das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica. Autor da comissão e dos assuntos municipais e regionalização. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação das preposições da comissão. Requerimento em comissão nº 557, barra 2023. O deputado que subscreve requer que a vossa senhora, nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre os impactos negativos ao consumidor decorrentes da aferição dos novos medidores digitais da Companhia Energética de Minas Gerais. Requerimento de nº 556, barra 2023. Os deputados que subscrevem, na requerência de vossa senhora, nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre os impactos negativos aos consumidores decorrentes da situação dos sites de apostas esportivas no Brasil. Autores. Deputado Elismar Prado. Deputado Douglas Melo. Deputado Eduardo Azevedo. Deputado Adriano Alvarenga. Requerimento de comissão de nº 357, barra 2023. Os deputados que subscrevem, requer que vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater acerca dos impactos ocasionados aos consumidores provocados pela paralisação dos entendimentos do plano odontológico e executada através das Clínicas Odontológicas Arcata, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Deputado Estadual Lelec Pimentel. Justificação. Precisam, não? Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovo permaneçam como está. Aprovados os requerimentos. Passa agora a presidência para o nosso amigo e deputado estadual Elismar Prado. Sobre a mesa, requerimentos de autoria do presidente e deputado Adriano Alvarenga. Vossa Excelência faz questão de ler, ou a presidência? Pode. Então, a presidência passa a ler os requerimentos. Excelente, Sr. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte. Deputado que subscreve, requer vossa excelência, nos termos do artigo 103, se terceiro alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada a empresa Brookfield Asset Management Brasil, concessionária das barragens idealétricas em Raul Soares, pedido de providências para que a empresa apresente um plano de controle da barragem para o período das cheias, bem como opere com a capacidade reduzida, desde que satisfatória a geração de energia, que elabore um mecanismo além dos já existentes para informar a população dos possíveis riscos que estão correndo com as possíveis cheias e aumentos do nível de água da represa, de concessão da empresa naquele momento. Que seja fornecido um treinamento periódico, adequado e profissional para a defesa civil do município de Raul Soares. Apresentarei todos aqui e a gente submete a votação. Outro requerimento. Deputado Adriano Varenga. Solicita, nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a qualidade da prestação de serviços que acompanha o saneamento de Minas Gerais. Copasa vem fornecendo para os consumidores mineiros. E, por fim, outro requerimento do deputado Adriano Varenga, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Solicita que seja realizada audiência pública para debater a situação da população ribeirinha de Raul Soares em relação a eventuais falhas na prestação de serviços da empresa Brookfield, concessionária das barragens hidrelétricas do município. Em votação, todos os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao nosso presidente Adriano. Obrigado, deputado Irmã Prado. A empresa Brookfield, que é a concessionária responsável pela barragem hidrelétrica do município de Raul Soares, vem por longos anos, tendo muita negligência e muita falta de comprometimento com a população da nossa Raul Soares em relação aos enchentes. Os ibeirinhos não aguentam mais, não são notificados, não são ouvidos e sequer tem um plano de contingência para que esses desastres naturais aconteçam consequência das chuvas. Então, são anos e mais anos que a gente vem acompanhando o desespero de todos os moradores. Chega um dezembro, as pessoas já começam a ficar aflitas, ansiosas, que sabem o que pode acontecer a qualquer momento, porque a relação entre a concessionária, o poder público e o povo, que é a população, que é as pessoas que estão ali diretamente sendo atingidas, não acontece. As pessoas ficam sabendo da situação quando a água já invadiu suas casas, já destruiu seus móveis e já tirou a sua dignidade. Então, como presidente dessa comissão, agradeço a todos os colegas pela aprovação do requerimento. Vamos fazer uma convocação da empresa Brookfield que ela venha cá nos esclarecer e, o mais importante, que tragam soluções efetivas para todos os nossos ibeirinhos do município de Raul Soares. Como deputado estadual da nossa região, como uma pessoa muito próxima da nossa população, a soarense, Raul Soares, eu falo que a segunda é casa onde lá deu meus primeiros passos no trabalho, meu trabalho como produtor rural. Então, sim, sou um apaixonado por Raul Soares, sou um defensor do nosso povo, a soarense, e, com as graças de Deus, tenho certeza que, através do nosso empenho, da nossa dedicação, da dedicação de todos os nobres, colegas que fazem parte dessa comissão, vamos dar o fim dessa angústia, desse descaso e, principalmente, que as pessoas não aguentam mais a gente. Renova os móveis, esse ano, no final do ano, infelizmente, tem que jogar os móveis todos fora, que a água invade mesmo e não é só questão ambiental, é muita negligência e falta de atitude das concessionárias Brookfield. E, lembrando, que essa não é a primeira concessionária, já passaram várias concessionárias por lá para administrar a barragem hidrelétrica de Raul Soares e nada foi feito. Mas, agora, através do nosso trabalho, da comissão, de todos os servidores dessa comissão, da casa, nós vamos botar fim desse descaso com a nossa população na Suarense. Deixo a palavra aberta aos novos colegas que quiserem fazer mais algum comentário. Presidente, parabenizo pelas iniciativas em defesa dos consumidores mineiros, especialmente da querida Raul Soares, que V. Exª apresentou aqui. Cumprimento também o deputado Eduardo Azevedo. E quero registrar aqui nessa comissão, presidente, questões relativas à reunião realizada pela ANEEL em Minas Gerais, a revisão tarifária. O processo de revisão tarifária ocorre a cada cinco anos, onde os diretores da ANEEL deixam sua sede em Brasília e vêm ao Estado. Então, vieram à Minas Gerais realizar esse processo de revisão tarifária na sede da FIEG no último dia 17. Estiveram presentes eu, deputado federal Elton Prado, que acompanha sozinho, faz essa defesa já há quase 20 anos, a defesa realmente combativa dos consumidores de Minas Gerais no que se relaciona à tarifa de energia elétrica. Muito importante, todos sabem, o impacto que tem a energia elétrica em todos os produtos, serviços, nos preços das mercadorias, chega a impactar cerca de 30%, presidente, no preço do leite, do pãozinho, de tudo. Então, o valor da energia elétrica embutido em produtos, serviços, é muito grande e sacrifica muito a desejar, fechamento dos escritórios, atendimento presencial, quedas de energia elétrica, apagões no Estado inteiro, deixando realmente grandes prejuízos aos consumidores, comerciantes, empresas, seja no campo ou na cidade. Então, nós apresentamos, nessa reunião, aqui tem toda uma documentação, nós apresentamos todas as contribuições técnicas para questionar um grande abuso, que é a proposta da ANEEL, que está sob consulta pública, de 12,52%, é de reajuste para os consumidores, quase 13%. Nada justifica, e nós apresentamos todos os argumentos, inclusive a CEMIG que vem batendo recordes de lucratividade, em 2019, 3,2 bilhões de lucro, em 2020, 2,8, e em 2021, 3,7 bi, 3,7 bi de lucratividade. E todo esse lucro não foi distribuído como deveria, através da modicidade tarifária, reduzindo a tarifa, melhorando a qualidade do serviço, não, foi a duras penas sacrificando de maneira cruel os nossos consumidores, com serviço de péssima qualidade e com preço extremamente abusivo. Nada justifica, e nós questionamos novamente naquela reunião, tiveram presentes lideranças de todo o Estado, vereadores, e alguns movimentos que nós convocamos, quero agradecer cada um e cada uma que participou e registrou a sua contribuição. É um processo de consulta pública, é uma reunião pública, é uma audiência pública, mas a NEO faz de tudo para que não tenha público, o presidente. Não existe transparência, não existe divulgação, os consumidores mineiros não têm conhecimento de que existe esse instrumento que é a audiência pública para que ele participe, para que ele compreenda quais os componentes da conta de luz, para que ele apresente os seus questionamentos. eles fazem uma audiência pública para simplesmente cumprir uma formalidade legal, mas não anunciam. Nós vemos tanta propaganda bonita, seja a Daniel, da CEMIG, na televisão, mas eu nunca vi, nem sequer uma, informando o direito do consumidor de que ele pode participar de uma audiência pública para discutir a tarifa de energia elétrica. Nunca vi nenhuma publicidade nesse sentido. então é uma reunião que sempre foi feita sem transparência nenhuma. Se não fosse a esperteza do deputado Elton Prado, a dedicação na defesa dos consumidores, eles estariam sem nenhuma defesa. Há quase 20 anos nós fazemos essa defesa, já conseguimos várias vitórias, conseguimos suspensão do aumento, redução do percentual, até anulação do aumento em alguns anos, mas é uma luta muito dura, muito dura. E se engana todos, e lá na audiência nós falamos, que nós temos ganho político com isso, nós temos só desgaste. Só desgaste, deputado Eduardo Azevedo. Por mais que a gente lute em defesa do consumidor, inclusive, há alguns anos a gente evitou o aumento da conta de luz, a sensação sempre é de que a conta é muito cara, é muito cara, porque sempre vêm novos componentes, vêm bandeira vermelha, não sei o quê, o consumidor não tem a percepção de que nós conseguimos evitar o aumento em vários anos, porque mesmo com todo o nosso trabalho, a conta continua muito cara. E, paz, meus senhores, se não fossem as nossas intervenções, a gente deveria ter uma conta mais ou menos o dobro do que é hoje, mais ou menos o dobro. Então, é uma luta difícil de ser feita, a Niel coloca uma linguagem extremamente restritiva, para que ninguém consiga acompanhar, uma linguagem extremamente técnica, matemática, e o interesse é só pelo lucro, a lógica do capital, só para encher os bolsos dos acionistas, quase em sua totalidade, estrangeiros, e eles não pensam em quem paga a conta, em quem mantém todo o sistema elétrico, que é o consumidor, cada um que paga a sua conta ali. Então, apresentamos várias denúncias, a começar pelo acesso à sede da FIEG, um verdadeiro absurdo, porque tentaram impedir a entrada do deputado Welton Prado, que ele foi o primeiro a chegar na audiência, só vieram receber e permitir o acesso, não só dele, como de outros participantes, porque eles estão acostumados a fazer audiência pública só para eles mesmos, sem público. Então, se assustaram com a presença, simplesmente pessoas que queriam pacificamente, como foi, participar da reunião, tentaram impedir. a própria representação da FIEG, da CEMIG, pediu desculpas, realmente confirmaram essa dificuldade de acesso, esse impedimento, e o deputado Welton Prado entrou só depois de ter acionado a polícia militar. Então, foi um verdadeiro absurdo o que ocorreu no último dia 17, na sede da FIEG, na reunião da revisão tarifária da CEMIG com os diretores da ANEEL. Então, foi uma vergonha, quero deixar registrado aqui, presidente, e nós estamos acompanhando esse processo, que houve a reunião aqui no Estado, e agora terá uma reunião na sede da ANEEL, porque esse processo continua sob consulta pública, e lá em Brasília, na próxima reunião, eles irão finalmente definir qual será o índice de reajuste. Nós vamos lutar bravamente até o último momento para tentar impedir esse aumento absurdo, abusivo, ilegal, criminoso, porque não justifica, levando em conta que a CEMIG não cumpre os indicadores de qualidade, ela está totalmente irregular. Nós temos aqui, inclusive, o próprio governador Romeu Zema, ele disse em 2019 que as linhas de transmissão e distribuição da CEMIG estavam sucateadas, ele mesmo está na imprensa, ele mesmo confirmou, e não melhorou nada de lá para cá, só piorou. Nós sabemos que existe um processo para levar a opinião pública a massacrar a CEMIG para conduzir a sua privatização, um patrimônio que é do povo. Nós sabemos que isso está em andamento. a CEMIG foi alvo de CPI aqui desta casa por corrupção, improbidade administrativa, contratos fraudulentos, não faz terceirização, quarteirização para troca de transformadores, manutenção de rede, afeta diretamente o tempo, a frequência da falta de energia, a CEMIG contrata uma empreiteira que subcontrata e que ainda subcontrata outra empresa, adquiriu sem licitação transformadores um contrato presidente de quase 135 milhões de reais, 135 milhões, denunciamos somente em 2019, 50 bases de atendimento para a reducação de energia foram fechadas, 50 bases de atendimento fechadas, aumentou o tempo que os consumidores também ficaram sem energia elétrica. A ANEEL, no IASC da ANEEL, que é o indicador que permite avaliar a satisfação do consumidor residencial com os serviços prestados pelas distribuidoras de energia, a CEMIG ocupa a oitava posição entre 11 concessionárias da região sudeste. A oitava posição. Péssima colocada. Sites como Reclame Aqui estão lotados de denúncias e reclamações. Então, eu tenho um monte, uma vasta documentação dos apagões registrados no Estado inteiro, tudo devidamente registrado, inclusive pela imprensa mineira, todo toda essa documentação foi entregue aos diretores da ANEEL, anexado às nossas contribuições. Em 2015, a CEMIG assinou a renovação para continuar a distribuição de energia por mais 30 anos, presidente, por mais 30 anos. A partir de 1º de janeiro de 2016 e já em 2016, não se preocupou em cumprir a principal exigência, que é o cumprimento dos requisitos de qualidade de apreciação de serviços. Então, segundo uma fonte da própria ANEEL, o jornal Valor, a CEMIG é a única distribuidora que registra discrepância entre os indicadores de DECFEC. DECFEC são indicadores de qualidade, de um ano para o outro. Fraudes que essa própria ANEEL já comprovou. Então, a CEMIG frauda dizendo que tem qualidade e não tem coisa nenhuma. São muitas irregularidades no relatório da CPI da CEMIG, contratação direta de consultoria e de recursos humanos, seleção do atual diretor-presidente da CEMIG, contratação da consultoria e recursos humanos para a prestação de serviços de avaliação, validação de candidatos a cargo de executivos, contratação direta de escritório Terra Tavares, Ferrari, Elias Rosa, sociedade de julgados para consultoria jurídica, contratação direta da IBM e subcontratação da AIC, em detrimento da vencedora do pregão para a prestação de serviços de call center, uma série de irregularidades, presidente, eu não vou colocar tudo aqui, tudo foi apresentado lá na reunião, denúncias de cartel de empreiteiras e material da CEMIG sendo usados como capital de giro por terceirizados, a operação da Polícia Federal realizada naquela época, pós-CPI, antes da CPI, da Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público por desvio de dinheiro na CEMIG, escândalo de altos salários e jetons pagos a diretores e secretários de Estado, inclusive pagamento a suplentes de conselhos, eram mais de 100 mil reais de salário, deputado Eduardo dos participantes dos conselhos. Irregularidades na leitura digital que precisa de perícia, a CEMIG dificulta até mesmo para o consumidor pagar a dívida, inclui o nome da pessoa no SPC Serasa. O nosso diretor do PROCON, Marcelo Barbosa, até falou uma questão cruel, realmente desumana, as pessoas estão parcelando em até 12 vezes a sua conta de luz, 12 vezes, uma vergonha, uma vergonha, e, por fim, presidente, um processo que é a devolução de 6,2 bilhões na conta de luz. A CEMIG simplesmente cobrou tributos federais, que são PIS, CONFINS e PASEP, que são tributos federais, ela colocou na base de cálculo do ICMS, que já é o mais caro do Brasil. E ela colocou, incidiu sobre a base de cálculo do ICMS esses tributos federais. ilegal, criminoso, cobrou dos consumidores mineiros, deputado Eduardo Azevedo, 6,2 bilhões a mais. E, depois de uma série de processos, a duras penas, com muita dificuldade, começou a devolver. Mas falta um bilhão ainda, que ela está aplicando e não devolveu, é para os consumidores. Em 2020, nós conseguimos a devolução de 17,4 milhões, somente após apresentarmos recursos. Os valores foram devolvidos. Uma pequena parte do montante de 6,2 bilhões. Mas foi suficiente para anular o aumento do reajuste, o reajuste anual daquele ano, 2020. Essa devolução foi amortizada e não houve aumento. Em 2021, também, não houve aumento e nós conseguimos a devolução de mais 1,5 bi, impedir também o aumento das tarifas em 2021. Em 2022, conseguimos a devolução de mais 2,8 bi de todo esse montante de 6,2 que foi cobrado indevidamente dos consumidores mineiros. Então, nós conseguimos impedir também que o aumento fosse superior a 28%. Conseguimos, até agora, a devolução de 5 bilhões. A CEMIG ainda deve mais de 1 bilhão aos consumidores mineiros e, simplesmente, ela faz aplicação indevida desse dinheiro que precisa ser devolvido, corrigido pela Selic, como manda a lei. E, simplesmente, é uma luta que nós estamos de olho, presidente, a CEMIG, nós perguntamos à CEMIG, está no nosso documento também, se ela solicitou à Receita Federal a compensação tributária desse valor de 1 bilhão, que é dos consumidores mineiros. Então, eu queria deixar aqui registrado nessa comissão, presidente, um pouco do que foi essa reunião da revisão tarifária com a ANEEL e da documentação que nós apresentamos lá, questionando o aumento. Nós esperamos também a manifestação dessa comissão contra esse aumento de 12%. Os consumidores mineiros não aguentam mais, não aguentam pagar, que é um aumento abusivo, sem falar que é ilegal também, que a energia não é mercadoria, é um serviço essencial à população e tem que ser tratado como tal. Então, eu queria deixar registrado, parabenizar a luta do deputado do Elton Prado, que foi brilhante lá no dia da reunião e nós esperamos que haja sensibilidade dos diretores da ANEEL. Infelizmente, a ANEEL, já concluo, presidente, é uma agência reguladora que, ao invés de defender os consumidores, que é a parte mais fraca nessa relação de consumo, ela atua claramente, descaradamente, em defesa das concessionárias, do mercado, só se fala em mercado, só se fala em equilíbrio econômico-financeiro, mas não pensam, Eduardo Azevedo, no equilíbrio econômico-financeiro do consumidor, da população carente, da população pobre. Não existe nenhuma agência reguladora que seja, de fato, de Estado. Todas as agências reguladoras, existem vícios, existe tráfico de influência, é lamentável, e nós sempre cobramos um marco regulatório para que todas as agências sejam independentes, sejam autônomas, independentes de qualquer governo e que façam a defesa, de fato, de maneira independente. Então, deixamos aqui, registramos a nossa indignação no que aconteceu aqui na revisão tarifária da CEMIG nesse ano de 2023. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Elisimar Prado, recebo aqui o nosso apoio, o nosso reconhecimento, a nossa consideração, tanto ao senhor, tanto ao deputado federal, o Eton Prado, estou tendo o prazer, o privilégio de conviver com a família Prado e vejo a importância de vocês na política mineira, na política nacional, que são realmente defensores do povo. E é disso que nós precisamos, pessoas coerentes, pessoas sensatas, pessoas que olham o interesse do coletivo. Então, você, deputado estadual, Elisimar Prado, deputado federal, o Eton Prado, receba todo o nosso apoio, a comissão está de portas abertas, vamos trazer eles aqui na comissão para debatermos, discutirmos e, com as graças de Deus, chegarmos a uma conclusão que seja favorável para a população. A CEMIG hoje é um verdadeiro tapa na cara de todos nós mineiros. Tive a oportunidade de no início da semana começar a reunião com a diretoria da CEMIG e lá falei, como estou falando aqui agora, nós não aguentamos mais ver a CEMIG ser uma empresa que só enxerga os lucros. Mas cadê o investimento? Cadê a população? Cadê o pequeno, médio empresário que precisa ali de uma energia de mais qualidade, de uma carga maior para estar gerando mais emprego e renda? Cadê? Nós não vimos. Então, a nossa comissão da defesa do consumidor e do contribuinte está lado a lado com a nossa população, está lado a lado com a vossa demanda, deputado estadual, Elismar Prado, traga para a nossa comissão que vamos debater, vamos discutir e o principal, vamos resolver essa situação, esse descaso, essas taxas abusivas que ano a ano vai entrando no bolso do consumidor, entrando no bolso do contribuinte e quem sofre com isso é o mercado. As contas de luz hoje, elas entram em cheio no orçamento das famílias brasileiras, das famílias mineiras, dinheiro esse que poderia estar sendo investido em outra coisa, na educação dos seus filhos, na melhoria da sua casa, na melhoria de condições de vida, mas não. Como você bem lembrou, o nosso Marcelo, diretor do PROCON, na última semana, foi muito feliz a participação dele, de todos os universitários, e é um absurdo, imagina, a gente tem que pagar uma conta que a gente tem que pagar todo mês e o cidadão não aguentar, ele tem que dividir de 12 vezes, aonde vamos chegar, qual que é a condição que vamos dar para as pessoas para elas conseguirm mesmo pagar uma conta de luz, uma conta de água, de tratar da sua família e de ainda sobrar ainda para investir principalmente na saúde dos seus filhos, que é a saúde e na educação, que é a educação que é, sem dúvida, a garantia de um futuro melhor para todas as nossas gerações. Declaro e cumprindo as finalidades nessa... Quer falar, meu irmão? Quer? Então, passa a palavra para o Eduardo Azevedo. Bom, puxando aí um gancho sobre o que você falou, presidente, é uma satisfação trabalhar com o deputado Ecton, desculpa, o Egrismar Prado, em que é tão atuante nessas pautas que a gente vê a preocupação e o zelo que eles têm no quesito dos valores que são cobrados pela CEMIG e pela Copasa. Muito antes de entrar para a política, eu já acompanhava o trabalho deles e já vinha vendo que, realmente, eles estão engajados. Então, deputado, eu quero te parabenizar, Egrismar, para mim é uma satisfação muito grande estar com você e, como membro da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, fazer essa ponte, certo? Juntamente à CEMIG, juntamente à Copasa, também, que cobra tarifas abusivas do consumidor. Estar com você nessa caminhada para que, juntos, nós possamos trazer o resultado que a população lá fora que votou em nós, que confiou em nós, possa ser representada e trazer para eles esse resultado, onde eu tenho certeza que nós vamos frear essas tarifas e essas cobranças abusivas que vêm contra o nosso consumidor. Obrigado aí e é um prazer e uma satisfação muito grande trabalhar com vocês nessa comissão. Obrigado. Pessoal, na primeira reunião eu acabei me esquecendo e eu nunca comecei os trabalhos sem agradecer a Deus pela oportunidade de estar em qualquer ambiente que for e, principalmente, pedir a Deus sabedoria, humildade e, principalmente, conviver bem com nossos colegas. Então, antes de encerrar esta reunião da comissão, eu pediria a todos nós que dessemos a mão e rezar o Pai Nosso em agradecimento à nossa vida, à nossa saúde, ao nosso mandato, ao nosso emprego e, principalmente, ao nosso compreirismo. Vamos embora? O Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair tentação, mas livrai do mal. Amém. Toda honra e toda glória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determinada na labradura da ata e encerramento dos trabalhos. Boa tarde a todos, obrigado a todos os servidores e até a próxima quinta. Legenda Adriana Zanotto e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto